Olá, bom dia a todos. Hoje dia 6 de julho de 2021. Estou aqui em Águas Lindas, no Águas Lindas Shopping. Então, é um shopping legal, grande, né? Tem banco, caixa econômica, tem lojas, tem clínica, né? Como todos os shoppings do Brasil, aqui um shopping muito grande, muito bom, tranquilo de se andar, né? Ainda mais a hora que eu estou aqui pela manhã, são 11 horas da manhã, mas está aí, ó. Tem uma cobertura aqui que entra sol, né? Para só pegar um calorzinho aqui, loja de rachuelo, tem todo tipo de loja aqui dentro, para quem quer aproveitar aqui e comprar suas coisas. Então, é um shopping legal, grande, tem agências bancárias, banco 24 horas, loja pernambucana, né? Tem um cinema, multi-cinema, né? É multi-cine. Então, para quem quer vir aqui aproveitar, conhecer, aqui ó, tem uma caixa econômica aqui, tem um banco 24 horas ali, tem aqueles lanchezinhos de sempre, aqueles negocinhos que vendem assim com joias e tal, tem boticário. Muita noite ainda está fechada, abre 11 horas, outras abre 10 horas, outras abre na parte da tarde. Então, aqui está. Tem a barraca do açaí aqui. Agradeço a todos que assistem o canal, que dão seus likes, que estão sempre fazendo suas, pedindo ali para me fazer algumas filmagens, né? E eu estou sempre fazendo. Eu só agradeço só a vocês que estão pedindo aí para fazer, né? Que aí eu faço para vocês ali, igual o Moisés lá de Boa Vista, agora lá me veio para me fazer uma gravação sobre algumas regiões ali de Águas Lindas, eu gravei, sobre o local que possa fazer lanche, eu fiz também para ele. Então, está aí. Estou fazendo aqui agora, hoje, de Shopping, de Águas Lindas, Águas Lindas Shopping. Está aí, lojas americanas, todo mundo com álcool em gel ali, tem uma praça de alimentação bem aqui no final, ó. Águas Lindas Goiás, Cerrado do Brasil, né? Está aí, ó. Quem queria saber, ó, praça de alimentação bem aqui no final. Está aqui um localzinho para as crianças brincar, ó. Hora de brinquedo aí para as crianças. Hoje a temperatura está melhor, agora estão, está exatamente 19 graus, sensação térmica de 18. O clima aqui é um clima tropical de serra, né? De altitude, então, por isso que é muito frio aqui. Está aí, ó. Brinquedinho para as crianças aí, ó. Então, quem quiser vir, pode vir se divertir, pode trazer as crianças aí para brincar, ó. Tem tudo aí, ó. Tem ali, ó, escorregador ali, ó. Traga seu filho para se divertir, ó. Aí a Kombi aí, onde foi da Kombi, né, que era um lava jato. Hoje aí a Kombi é brinquedo, né? Está aí os preços aí, ó. Quem quiser brincar, 20 minutos, 20 reais, 30, 30 reais. Então, está aí, ó. Águas Lindas Shopping, Águas Lindas Goiás, né? As margens da BR-070, né? Praça de alimentação, lojinhas aqui, ó. Girafas, Subway. Então, está aí, ó. Quem queria saber sobre Águas Lindas, está aí. Estou fazendo esse vídeo aqui agora do Shopping de Águas Lindas. Quem quiser vir aqui passear com a família, se divertir, ó. Tem aqui outro lugarzinho de brincar aqui, ó. Olha aí, ó. Quem quiser vir brincar, tem a loja pelo ar de calçado. Tem uma saída bem aqui, ó. Tem a saída aqui, vai passar lá do externo aqui do Shopping, aqui, ó. Mas está fechado, o pessoal só entrava pela frente por causa do... Tem que passar o álcool em gel, tem que fazer a ferição de temperatura. Tá aí, ó. Pra criança brincar aí, ó. Olha aí, ó. Praça de alimentação com locais pra criança brincar. Tem aqui, ó. A Kombi com pega ursinho. Quem quiser pegar ursinho, é só pegar aí, ó. Tá aí, ó. Joga-se dois reais aí, bota aí, ó. E vai brincar, tentar pegar ursinho. Aguarda aqui, respeita distâncias, ó. É ursinho, ó. Você bota aí dois reais, caça ursinho. Quase todo lugar tem esse negócio aí agora, né. Aqui é outro lugarzinho pra criança brincar, mais uma loja aqui, Anda Luz. Riachoeiro, tem chocolate Brasil Cacau. Tem fricete de calçado. Tem loja da Claro. Tem tudo. Então tá aí a guarninha da Shopping. Já tem uma entrada de sol aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó. Tesouro de ouro. Então tá aí a guarninha da Shopping, a guarninha de Goiás, né. Quem quiser vir aproveitar, pode vir, que você vai gostar de estar aqui no aguarninha da Shopping, a guarninha de Goiás. Ó, aqui ó, quem quer tomar um açaí, tem a banca de açaí aí, né. Aquele açaí delicioso com granola, com aqueles incrementos que coloca. Todo mundo gosta. Tem a Isasoft Comando, a loja ali, ó. Tem aqui a Garzone, lojas Garzone, Bob Lance, tem o cinema. Pode vir, aproveitem. Que aqui é o aguarninha da Shopping, a guarninha de Goiás. Bom dia a todos que assiste o canal. Que todos tenham um ótimo dia maravilhoso, ótima semana. E que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Felicidade. Como sempre, termino aqui, né, com o meu brado de selva. Tem ali a Mix Tupi. Mix Tupi, uma loja de bolsas ali, né. Mulheres gostam de bolsas, tá aí. Então, aqui dentro da Garzone Shopping é a Garzone de Goiás. Bom dia a todos, felicidade, selva.